Vai isolar, vai isolar, Hulk, vai isolar, Hulk. Vai isolar, Hulk. Vai isolar, Hulk. Vai isolar, Hulk. Já era, Hulk. Perdeu. Tá lá! Buda gol! Nossa, a Neneca foi bem. Não, ele fez do jeito que ele faz quando tá rolando a bola. Ele bota a mão na bola e deixa a entrada. Geralmente. No cantinho na direita ali, ó. Boa, mano. Boa, na gave, irmão. Boa, hoje, ó. Esse moleque é criado na gave, irmão. Criado na gave, porra. Isso entende muito. Entende muito. Vamo lá, vamo lá. Vamo ali, vamo ali, vamo ali. Isolou. Travessão, 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 travessão. Vai pegar na orelha da bola. Ai, cara! Ele pula certo e não pega. Impressionante! Onde é o face da porra? O Ignacio Fernandes. Que porra de moleque é esse, cara? Vamo lá, cogumelo do Mário. Vitor Vinícius. Vamo, Vitor. Tá da distância certa. Neneca ali na posição que deu sorte. Ele vai trocar. Vai trocar o pé da batida na hora da batida. Pegou! Pegou aonde? Pegou nada. Feio de confiança. Segurança. Segurança. Segurança, tranquilo. Porra, é sério, pressão. Mas tu fica naquela de tipo, cara, tem que pegar o meu, porra. Mano, se eu... Eu tô vendo essa cobrança de pé... Caralho. Fumacinha neles. Mas vou te falar, cara. Vão do Orochi. Impressionalidade. Eu tô vendo essa cobrança de pé, olhando pra aquele carro e falando, cara, se eu ganho esse carro, eu pinto, mano. Não, o Diego é pica. Respeita o 10 e faixa, porra. Ah, o Diego é bravo. Vai, Diego. Os caras estão reclamando do 10 e faixa. Seriedade, Diego. Seriedade. Agora eu tô sentindo. Seriedade, Diego. Seriedade, Diego. Seriedade. Pega, Emerson. Pega. Respeita o Diego. Segurança. Respeita o Diego. De faixa, porra. Irmão, respeita o Diego. De faixa, porra. Ih, tá com cara que vai isolar. Tá com cara de maluco, hein. Tá com cara de maluco, hein. Tá com cara de que vai fazer uma merda hoje, hein. Bora, Neneca. Eu vou fazer uma merda hoje. Tá, mano. É o Homem-Aranha, mané. Moleque, o Neneca foi em toda... 100%. Ele estava na bola. Mano, ele bateu muito bem. É o Homem-Aranha, porra. Safe demais, irmão. Esse safe demais quer ir com o caralho. É aí que dá merda. É aí que dá merda. É aí que dá merda. Vamos manter o padrão da panetada. Porra de Davi Luiz, caralho. Aê, gol. Êêêêê. Vamos, moleque. Caralho. Porra, deu spoiler aí. Pô, galera. Boa, Jean. Boa, Jean. Boa, 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 boa. Mano, é agora que o Galo perde. O que eu falei no início? É agora que o Galo perde. Léo Pereira que vai ser o Pedro desse dia. Galo vai perder agora. É agora que o Galo perde. É o Vargas. Esse é pipoqueiro, irmão. Esse eu conheço. Esse eu conheço. Você conhece? Esse pipoca. Perdeu pra mim no Intercolegial em 2015. Que isso? No Interco... 2015. Tava no colégio em 2015. Tem 13 anos, filho da puta. Pode ver. Esse perde. Confia que perde. Eu conheço, porra. Vai isolar. Esse tremeu. Esse tremeu. Esse tremeu. Esse treme. Olha lá. Ele não tem capacidade. Agora o Nenéca vai com a mão durona. Durona. Vai, Nenéca. Vai, Nenéca. Tá lá, Nenéca. Pega lá. O jogo é jogado. É, mano. Tranquilidade. O Gabi... Pô, Gabi. Vamos lá. Vamos lá, Gabi. Pelo amor de Deus, Gabi. Vamos lá. É a pressão que o Fernando jogou no Gabi. Pô, ainda bem que eu tô escutando, né? Tá maluco. O Gabi é pica, porra. É, vamos ver. Essa hora ele fica surdo, mudo. Só não fica cego. Ele acerta, ó. Ó. Olha o homem. Esquece. Olha o homem, porra. Não tem essa não, irmão. O Gabi não perde. Eu só queria falar. Tu vai equipar o quê, irmão? Ele pega aonde essa bola aí, porra? É o Guga? Já tinha que estar levado, né? É... É o Guga? É... Mengão. Guga Mengão, pô. Guga do Mengão, vambora. Vambora, Guga. Vambora, Guga. Vambora, Guga. Vambora, Guga. Vambora, Guga. O Gabo! Finalmente, Nenêca, porra. É o Guga do Mengão. Guga é Mengão demais. Não tem jeito, né? Guga é Mengão demais. Não tem jeito. Arão... Arão... Ai, meu Deus do céu. Vamos, Aron, lá! Vamos lá, Aron! É agora, Aron! Vamos, Aron, lá! Pra tu ganhar esse carro, moleque! Leva o carro, moleque! Vambora! Dá pro teu primo rodar aí no Rio de Janeiro bem... NÃO! Caralho, porra! Porra! Caralho! Vamos! Porra! Léo Pereira tem que bater ainda, gente! Léo Pereira tem que bater o pinote dele ainda, porra! Eu avisei! Michael B. George! Caralho, coitado do Michael B. George! Não, esse aí perdeu, esse aí vai isolar. Tomara, irmão! Opa! Caralho, garoto! Bateu o meio, bateu o meio, bateu o meio, bateu o meio! Calão, é agora, Zé Gristão! É agora que você se encontra! Olha a cara do torcedor rubro-meiro do Brasil! Se for pra ser campeão, irmão... E esse piroca aí que só com a cara toda pintada, já pensou? Pega, pega! Pega aí, Berson! Quem rezar mais... Escolhe o canto, irmão! Pegou, 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 pegou! Fez! É! Nossa senhora, hein! Vamos, amor! Ihhh! Ihhh! Eu já vi esse filme! Já era! Eu já vi esse filme já! Só falo isso! Perdeu! O Dejé perdeu esse daí, hein! Nervoso! Tá complicado pra ele! É! É! Eu nunca ia segurar isso aí! Imagina! Não, 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 não! Não dava, não dava, não dava, irmão! É aberta! É compreensível! Jesusão, compreensível! Que goleirão! Picas! Esse é picas! Aí! Salve, é, Berson! Jogador de bola! Salve, é, Berson! Geralmente quando ele chuta a bola é assim, né? O maluco vai ter um tiro de meta, filho! Léo Pereira na bola! Matheuzinho! Vamo lá, Matheuzinho! Matheuzinho, Léo Pereira! Matheuzinho! 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 Você é brabo! Em você eu confio! É agora, Matheuzinho! Peraí que eu... Quero gritar! Em você eu confio, moleque! Vai, Matheuzinho! Vai, Matheuzinho! Pegou! Caralho! Caralho! Porra! Ele é muito pica! Ele é pica pra caralho, Fernandão! Ele é pica pra caralho, porra! Puta merda! Futebol amanhã eu avisei que até vale, né? Caralho, mano! Caralho, muito pena! Nem sei quantos foram! Vai ter que bater todo mundo! Vai chegar na Neneca pra bater! Ah! Porra! É agora, Everson! É agora! Olha! Léo Pereira é pica, irmão! Léo Pereira é pica! Léo Pereira é foda, moleque! Léo Pereira é pica! Não tem cobrador melhor do que ele! Não tem! Tem que ser agora! Ai, Jesus! Abençoa o Everson! Oh, Deus! São Vitor do Outro! Esteja com o Everson, caralho! Ah, caralho! Vamo, vamo! Vamo, Léo! Vamo, Léozinho! Vamo, Pereirinha! Vamo, porra! Pereirinha! Na moral! Vamo, Pereirola! Ah! Foi no Pereirinha, tá? Foi no Pereirinha! Porra! Foi no Pereirinha que você fez o gol! O Mariano tem... Tem uma... Porra, um... Tem nada! Tem porra nenhuma! Tem porra nenhuma! E detalhe, tá ligado? Que o Mariano, porra, tem uma história dele, né? Num rival carioca aí... E, porra, era... Era vice! Vai seguir a escrita! Ai, cara, não é possível! É possível! Eu acredito, Neneca! Eu acredito em você, Neneca! Vai, Neneca! Vai, Neneca! É! Porra! Tomou! Neneca! Eu acredito em você, Neneca! O mundo tá contra você! Eu acredito em você, moleque! Depende do... Vamos, Fabrício! Pelo amor de Deus! Fabrício, vamos! É agora! É agora! Daronca pitou! É agora! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Agora acabou! Vai, Fabrício! Faz esse gol, filho da puta! Tá no pé do moleque! Vai! 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 Porra! Caralho! Aqui é galo, porra! 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 Quem é que vai bater? Godinho! Godinho, é! Foi o que faltou! Ah, o Godinho não tá ligado, não manja de pênalti! Ai, caralho! Agora quem manja, né? Todo mundo terra! Esse aí foi meu vício também, porra! Perdeu, perdeu! Vai, Neneca! o que que ele tentou fazer o que que ele tentou fazer o Nenéca tava caído quando ele bateu o Nenéca já tava caído Nenéca agora pra consagrar é pra consagrar é pra consagrar Nenéca vai pegar três e fazer o gol é pra consagrar o que que eu falei é pra consagrar o que que eu falei a frase o Nenéca tá roco já a frase é eu prefiro não, não vamos lá vamos lá Nenéca não, Nenéca 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 Porra! Caralho! Porra, tá 7x7 até agora! Caralho! Teve mais pênalti que o United de 2 real! O que que tá acontecendo, cara? Caralho! Posso falar uma coisa, Caio? Que delícia não torcer pra nenhum dos times, né? Bom demais, bom demais! Cara, quem é que tem que bater o pênalti agora? Agora acho que volta pro início, né não? Volta pro Hulk! Votou de novo! Exato, eu volto pro início! Aí o Hulk é aquele que perdeu o pênalti! Na Libertadores! Tinha que ser, né? Tinha que ser o pênalti! Calma, voltou! Vamo lá, de novo! Hulk perde! Hulk perde agora! Hulk perdeu, já era perdeu! É o bunda gol! É o bunda gol! Aí ó, a vontade de botar o teu primeiro, porque você é o Gabriel agora! Exato, aí ó! Eu também acho, eu também acho! É! Lázaro! Não, não era o Lázaro não! Não foi o Lázaro! Foi o que bateu, foi o Lázaro, pô! Foi sim! Não foi, pô! Caralho, jogou no ângulo! Puta que pá, olha isso, que pênalti! Caralho, velho! Já acabou essa porra! Tá ligado? Aí é foda de viver, tá ligado? Pelo amor de Deus, titinho! É agora, Everson! Entronamente o Everson ali, hein? Pegou! Acabou! Entronamente! Ele pica, tá? Ele pica! Ele pica, tá? Brinca, me cujo, porra! Respeita o Everson pra caralho! Porra! Porra! Entronamente! Nereca! Vem comigo! Porra! Porra! Cadê? Respeita o Everson! Lê essa porra dessa... Caralho! Acabou!